E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word pessoal, mais um vídeo de tutorial GBU12, GBU12F16C, vai pé, desculpa aí, no vídeo anterior tivemos alguns problemas técnicos, vamos ver se resolve agora, tudo configurado, cheguei em cima do alvo e liberava o alvo, dei a volta, voltei e liberou a bomba, tem alguma coisa a ver? Mas é o que, deixa eu carregar a missão rapidinho aqui pessoal, pera aí, bora lá, vamos ver se resolve isso agora, vou refazer o vídeo anterior pessoal, bora lá, let's fly! Beleza, beleza, carregou aqui, só fazer uma configuração rápida aqui pessoal, não se preocupe com essa luz aí não, eu acho que é coisa do DCS né? Vamos subir rapidinho ali, tudo ok? Tudo ok, tudo ok, olha lá, final de tarde, mas já já o sol aumenta, eu não sei porquê, bora lá, bora lá! O que que eu falei da luz ó, tem nada a ver véi, ei DCS! Beleza, vamos ligar um piloto automático aqui, facilitar nossa vida, vamos colocar isso aqui no limite, ligar armamento, ligar laser, ligar os sensores, tá tudo ligado, viu pessoal? Daqui 3 minutos ele carrega, enquanto isso eu vou dar uma olhada no alvo lá, beleza, só tirar esse aqui, só colocar ele perto lá do alvo, vamos ver se a gente agora, não é que a gente tá errando o alvo, o sensor não tá travando quando eu passo na primeira vez, só quando eu dou a volta, não sei porquê, tem alguma coisa e não tá batendo os horários, pera aí, out mais C! Aqui ó, vou jogar duas GBU12 em cima desse alvo aqui, só pega uma altitude ali pessoal, ah é, tem que pegar as coordenadas, pera aí, F10, F10, vamos pegar as coordenadas, ei DCS, vim me passando vergonha, vamos ver se dessa vez vai dar certo, é contra o chip X, beleza, nosso amiguinho tá aqui, Beleza, vamos pegar as coordenadas do alvo, não tem nada a ver com coordenada, o problema é o sensor, vou ver se eu resolvi isso agora, deixa eu ver se dá certo, vamos pegar as coordenadas, beleza, coordenadas pegadas, vamos fechar ele aqui, vamos lá pra dentro da aeronave, Só queimar o dinheiro do contribuinte, deixa eu pegar uma altitude aqui pessoal, pera aí, porque eu não quero ir muito longe lá pra frente não, senão o vídeo fica longo Beleza! Beleza, aqui tá bom Coloca aí pra dar a voltinha aqui Fica aí Beleza! Beleza, bora lá, vamos tentar de novo pessoal, vamos tentar de novo, beleza, armamento tá tudo ligado, os sensores já estão carregando Vamos criar um waypoint pro sensor, pra quando eu jogar o sensor lá perto, nós pegar aquele alvo, vamos passar aqui pro waypoint 5, waypoint 5, vamos aqui em STPT, beleza, Beleza, vamos criar o waypoint 6, digita 6 e dá ENTER, beleza, vamos pegar as coordenadas A elas aqui, vamos descer a setinha Beleza, 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 vamos selecionar a letra 2, que é 2 de Norte, aqui, coordenadas Norte, 2, beleza, vamos digitar as coordenadas 36 e 55 36 e 55 É, 712 ENTER, beleza, vamos descer a setinha Letra W de Oeste, beleza, letra W de Oeste, que é o número 4 Beleza, 1116 É, 0, 0, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, tá certinho, dá ENTER, aí, já criei o waypoint lá Vamos colocar a elevação, que é 39, 36, 39, 36, dá ENTER Isso aqui não precisa mexer, pronto, já criamos o waypoint Só apontar pro rumo lá Espera aí E aí Já ouviu um negócio aqui, quando eu ligar o armamento AG. Certo, tá certinho. Duas bombas. Dá ENTER. Beleza. Vamos ligar o piloto automático aí, para facilitar a nossa vida. Vai que você consegue. Olha lá. A waypoint selecionada aqui, ó. Está tudo certinho, pessoal. PCS Word F16C Viper, fazendo o lançamento de GBU-12. Eu não sei o que está acontecendo aqui, não. A coisa está feia. Aqui está tudo ligado, tudo carregado, sensores tudo ok. Mas quando eu passo em cima do alvo ali, o armamento não libera. Vamos ver, tem alguma coisa errada. Vamos ver se é questão de tempo. Deixa eu dar um tempinho aqui. Enquanto eles vão aproveitar a paisagem de Marte. Marte é desse jeito aqui, pessoal. Terra, ou melhor, montanha e areia. Montanha e areia. E o céu um pouquinho pouco. Mas vem aqui. É a mesma coisa. Só colocar um filtro aí, vocês acreditam. É Marte. E aí, pessoal da NASA, deita e rola com vocês. Bora lá. PCS Word F16C Viper. Fazendo o lançamento de GBU-12. Vamos ver se não passa vergonha de novo aqui em mim, filho. Vou até trocar o sensor. Em vez de ser ponte, vou colocar como área. Ah, é. Tem que configurar o laser aqui ainda, filho. Esqueço. Eu acho que é isso. Pode ser, filho. Não tem nada a ver, filho. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos trocar esse sensor aqui. Ah lá. Vamos lançar ele como área. Mas não tem. É lógica, filho. Não tem. É lógica. Pirado piloto automático aqui. Deixa eu assumir. Tá tudo ok. Tudo ok. Área. Beleza. 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 Vem. A não ser que eu tô com um bug aqui O cara tá de sacanagem comigo Bomba descendo Agora soltou Não tem lógica não Não fiz nada de diferente Ligando o laser Fazer o que né Assim que atingir o alvo Lá pessoal, laser ligado Assim que atingir o alvo eu desço com a câmera Não fiz nada de diferente Só torci o dedo aqui Pra não perder outro vídeo Vamos ver se acertou o alvo Ainda tem isso Olha lá, travadinho como área Alvo destruído Nossa senhora Deixa eu ver lá Pra você nem olhar né pessoal Aí ó TCS World F16C Vai pra fazendo tutorial de GBU12 Depois de ter passado vergonha Dois vídeos Os dois vídeos anteriores Não acreditei Nossa senhora É Pera aí É isso aí pessoal Vamos tirar a stand daqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer outro vídeo Só que com MGRS Ou seja O JTS vai passar as coordenadas Eu vou inserir elas aqui Vamos ver se não vai dar problema de novo né pessoal Por isso naquele esquema pessoal Se o vídeo for útil Dá um joinha aí Mas principalmente Compartilha o vídeo Sabe como é que é o Youtube né A coisa tá feia Os caras Não ajudam nem um pouco Deixa eu ver se dá pra ver lá Dá não Dá pra ver A área do alvo né Mas não dá pra ver não Teria de dar um zoom Vou dar zoom não Não gosto de dar zoom não Vou aproveitar aí A paisagem aqui Valeu pessoal GBU12 Agora deu certo Não sei o que aconteceu de errado Era pra ter acontecido isso no vídeo anterior Mas você viu É coisa do DCS Valeu Fui Olha só Então Eu tô Com� В Fui Com Cê 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 Obrigado.